Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor, e do abismo me livrou. Ele estendeu-me a mão, e guiou-me da escuridão, a luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor, enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me Senhor guiar, com tua santa mão. Ao celeste e ao monstro. Estando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar, se o mundo me desprezar. Pois Cristo é todo o meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor, enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem-me Senhor guiar. Com tua santa mão, com tua santa mão. Com tua santa mão, vem-me Senhor guiar. Obrigado.